Se você tá na escola e vai aprender um novo conteúdo, você vai passar por isso aqui, ó. Você vai primeiro pra aula, na escola, né, pra passar por uma primeira etapa de aprendizagem pra entender e organizar um novo conteúdo. Aí, na sequência, você vai pra casa e estuda. Quem vai pra aula é aluno, quem estuda é estudante. Em casa você estuda e lá você transforma aquele entendimento da aula em consolidação da aprendizagem. Aqui você se apropria do conteúdo. E aí, pra você não esquecer disso, você vai fazer revisão. A revisão é pra você não esquecer nem o que você já estudou, nem o que você já aprendeu, além de servir pra reforçar a sua aprendizagem. Isso você faz em casa. Então, aula dada é aula estudada. A aula estudada é aula revisada. Depois que você revisa e aprende um conteúdo, ele se torna um conteúdo seu. É um conteúdo prévio, é um conteúdo consolidado, que vai servir pra você aprender os novos conteúdos das novas aulas, dos novos estudos e das novas revisões. Ou seja, os conteúdos consolidados que você já aprendeu vão servir de base pra você aprender conteúdos novos.